Clube do Técnico, especialista em especializar profissionais desde 2005. Fala pessoal, eu sou o professor Daniel Almeida do clubedotecnico.com e nós estamos com uma novidade para você. Agora nós estamos disponibilizando vários professores online. Tudo para ajudar você a conquistar de uma forma bem rápida o seu tão sonhado certificado. Nós temos cursos na área de automação, inversores de frequência, CLP, comandos elétricos e outros. Não perca essa oportunidade, venha tornar membro do Clube do Técnico. Acesse clubedotecnico.com Clube do Técnico